Olá, quarta-feira! Iniciamos mais uma aula de matemática e hoje faremos algumas correções sobre desafios com calculadora. Acompanhe o material de vocês, nas páginas 120 e 121. Vamos aí! Na primeira questão, ele pede para registrar o número 25, obter o número 52, mas sem utilizar as teclas 2 e 7. Vamos lá! Iniciando! Então, registrando 25, ok? Agora, eu trouxe uma opção, mas claro, vocês, na casa de vocês, iriam testar vários números e iriam chegar também a esse número, obter o 52, né? Eu trouxe uma das opções aqui, vamos lá? Então, registrado o primeiro 25, depois mais 10, mais 10, mais 3, mais 4, igual 52. Foi uma das opções que eu trouxe, tá? No caso, cada aluno faria o seu para obter também esse mesmo resultado, desde que não utilizasse as teclas 2 e 7, tá? E aí, você registraria o seu resultado aqui, o passo a passo, porque você digitou na calculadora, ele tem que registrar na questão, tá? A próxima questão, para ir para a próxima questão, está pedindo para registrar o 16 e tem que limpar a memória da calculadora, né? Não pode deixar o cálculo aqui, limpou, ok? Aí, vemos agora, vamos digitar agora, 16. Não posso usar o 5, então, a minha opção ali que eu trouxe foi mais 4, mais 40, mais 1, igual 61, ok? Terceira, terceira questão, limpando a memória, sempre, fazer uma próxima, né? Registre 41, 41, obtenha 14 sem usar 2 e 7, não posso usar 2 e 7. Então, eu tenho que registrar 41 e tenho que chegar no 14, então, significa que eu tenho que reduzir isso aí, né? Não vai aumentar, vai reduzir, não é? Já deu para perceber. Se a redução é uma subtração, logo, né? Então, vamos lá? Menos 1, menos 10, menos 10, menos 6, igual 14, tudo bem? Vocês fariam vários testes aí na casa de vocês. Foi uma subtração. A próxima, registre 357, obtenha 307 e não use as teclas 5 e 0. Vamos lá? Primeiro, quem quer que registre 357? 357. Se é para obter 307, percebemos que é uma redução. É uma redução, uma subtração, ok? Se é uma subtração, vamos lá? A opção, menos 21, menos 29, igual 307. Na casa de vocês, claro, vocês fariam vários testes até chegar nisso aí, tá? Desde que seguindo as regras, né? Da orientação da questão, cada questão. Tem pano da memória, questão 5. 357. Obter 57 sem usar 3 e 0. O 3 e o 0 não pode utilizar na questão 5. E você tem que obter 57. Então, vamos lá? Já registrei 357. Agora, menos 299, menos 1, igual 57. Ok? Questão 6. Questão 6. Vamos limpar a memória. Questão 6, ele quer que registre também. 357. Para obter só 7, sem usar a tecla 3. Olha, você já pensaria aqui, né? É, ó, 357. Ah, eu tenho que chegar no 7, se eu tirar 350, já dá. Mas não pode usar a tecla 3, né? Então, tem que ser outra alternativa. Você tem que pensar em outro meio, né? Vamos lá? 357. Registrei. Registrei. Agora, menos 289, menos 61, igual 7. Beleza? Questão 7. 36, obter 6. E aqui, tem que usar o menor possível, né? A menor quantidade possível de dígitos aqui, de dados, né? Então, ele quer que obtenha 36. 36, obtenha 6. Você poderia fazer 36, menos 30, 36. E tem outra opção aqui, que é a minha, que eu trouxe. Então, tem que registrar 36. O que eu fiz? Dividi por 6, igual 6. Obteve 6. Agora, a questão 8. Apagando aqui, limpando a memória. Registre 25. Obtenha 100. Então, vai aumentar, né? Se aumentar, eu posso o quê? Multiplicar. É isso mesmo. Então, vezes 4, igual a 100. Ok? Corrigido? Belezinha. Continuando os comissões com agora, medidas de temperatura grau Celsius. Na primeira questão, na primeira questão, aí na página 122, né? Temos aí. Por que você acha que utilizamos o termo previsão para indicar essas temperaturas? Então, o termo previsão seria o quê? Claro, o próprio nome já diz, né? Uma previsão seria algo possível, né? Que provavelmente acontecerá. Mas, de acordo com estudos feitos por pessoas especializadas na área, né? No caso, as medidas de temperatura que nós temos aí, nós temos aí o serviço dos meteorologistas, né? Temos aí, ó. Porque os dados das temperaturas apresentam o quê? Possibilidades futuras, né? Então, é possível que aquela temperatura, né? Provavelmente, ocorrerá. Então, esse nome aí, esse termo previsão é justamente para indicar isso, né? Sobre as temperaturas. Agora, questão 2. O que significam aí as abreviações, né? Mas, para cada dia da semana. A abreviação, né? Então, mas é o quê? A abreviação de máxima. Que indica a temperatura máxima para aquele dia. E min significa o quê? Temperatura mínima, né? Mínima para aquele dia. Então, esses são os significados dessas abreviações. Na terceira, qual é a temperatura máxima para o domingo? Tem uma tabela, né? No material de vocês. Vocês olharam essa tabela. E é só observar, né? A tabela de segunda, de domingo a segunda, né? Então, qual é a temperatura máxima para o domingo? De acordo com o material de vocês. E a temperatura mínima, tá? Então, na terceira questão, temos aí que a máxima é 22 graus, né? E a mínima é 19 graus. A terceira letra B pergunta assim, qual é a temperatura mínima prevista para esta semana? Para qual dia, né? Também dessa semana. Então, a temperatura mínima é 19 graus, tá? Para o domingo. De acordo com o material de vocês. Só olhar no tabelinho. AC. Qual é a temperatura máxima para a semana, né? E qual dia dessa semana, né? Quais dias da semana é a temperatura máxima? Então, a máxima está em 30 graus, tá? Para sexta e sábado. Só olhar na tabela. Letra D. A ANABEL consultou uma previsão de temperatura para saber se os próximos dias serão frios, tá? Quais dias? Cada um iria responder de acordo com as suas consultas, tá? Resposta pessoal. Quarta questão. Você já viu algum termômetro? Cada um responderia, né? Resposta aí. Com certeza, você já viu um termômetro, né? Edição, temperatura corporal, né? Com certeza. Agora, letra B. Em que situações usam esses dois termômetros? Vocês têm na imagem do livro de vocês o termômetro. O primeiro termômetro da esquerda, que é o termômetro utilizado para medição aí do ambiente. Já viram? Até aqui em Palmas, na cidade, na nossa cidade também temos. Então, medição lá no cantinho. Medição do quê? Temperatura ambiente. Medir a temperatura ambiente, né? Na nossa avenida principal, lá no JK também tem. E o outro? Claro, o outro da esquerda é o que mede, tira o quê? Medição corporal, né? O mais conhecido, né? Os termômetros que nós temos nas nossas casas. Ou quando a gente vai em algum doutor ou médico, né? Tirar uma mediçãozinha. Então, temos esses tipos aí, ok? E no caderno de atividades, né? O caderno de vocês na página 31, caderno de atividades, também sobre medidas de temperatura, graus Celsius. Temos lá, na primeira questão, ele pergunta qual a unidade de temperatura, né? Que é usada no Brasil. Nós utilizamos qual a unidade? Grau Celsius. A unidade de medida de temperatura usada no Brasil é grau Celsius. Qual é o nome do instrumento que utilizamos para medir temperaturas? Né? Utilizamos o quê? Um instrumento utilizado no termômetro, né? Agora, na terceira questão. Cite duas situações, tá? Em que usamos medidas de temperatura? Bom, podemos usar aí para medir a temperatura ambiente, né? A temperatura corporal e também a temperatura no preparo de algum alimento, né? Nós temos essas situações aí. Então, essas três situações eu trouxe. Eu vou citar duas, citei umas três aí para vocês. Quarto, em qual dos dois dias da temperatura será a máxima? De acordo com o material de vocês, tá? Vocês têm uma tabelinha e nessa tabelinha vocês vão observar o que ele pede. Então, resposta qual é? Em qual dos dois dias a temperatura máxima será maior? Na terça-feira, né? Ela será maior de acordo com o gráfico da faixa de vocês. Agora, letra B. Em qual dos dois dias a temperatura mínima será menor, né? Será na sexta-feira. Agora, letra C. Qual a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima em cada dia, de acordo com essa mesma tabelinha que vocês têm no meio? Então, na terça-feira, nós temos aí 7 graus. Por quê? Porque você vai calcular aí a diferença, né? 24 menos 17, não é mesmo? 24 graus seria o quê? A máxima. E a mínima, 17. Então, a média aí, né? Qual a temperatura, a diferença entre a temperatura máxima e a mínima em cada dia. Na terça, ele pergunta lá, e na terça vai dar 7 graus. Porque você tem que calcular o quê? 24 menos 17, que vai dar os 7, a diferença, tá? Agora, aqui na sexta. Na sexta, porque ele pede na sexta também pra olhar. Na sexta vai dar o quê? A máxima lá, diminuindo da mínima, resultado 7 também, né? Então, 21 graus lá, menos os 14, total 7 graus. Ok? E aí